21 minutos Plataforma 8 Central do Brasil 25 de outubro de 2022 Segue a saga do Japeri Expresso Japeri Na plataforma 8 Está completa hoje Nós temos Na G A30 74 Lanterna verde Na H A3070 Também lanterna verde Ambas Terceira fase CNR Gentilmente apelidada por mim Por lanterna verde Muitas pessoas Por que lanterna verde? Que são verdes E a partida da linha G Está em 9 minutos E a partida Plataforma 11 Linha J Prenses em construção E a partida A partida da linha G 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 Prensa Vamos ver Vamos ver, aqui ainda tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, será que tem aqui, tinha, não tem mais. O coração cantinho aqui, aqui tem, vai lá, 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 vai lá.